Hoje é um dia muito especial para a gente do time da Dweck, que a gente está se transformando agora no Dweck Lara Group, na OneSoldoBiz. Quando nós fundamos a nossa companhia, o nosso gol era ser a melhor boutique imobiliária de Miami. E agora, juntando o que a gente tem a tudo que a OneSoldoBiz pode oferecer, é tudo que a gente estava procurando para poder oferecer, tanto para os nossos corretores, quanto para os nossos clientes. E agora, com uma marca global, Network Internacional. Com certeza, esse ano de 2020 vai ser um ano incrível, que a gente vai poder crescer, melhorar e ser muito melhor.